E aí, seu braço em cima, puxa, 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 puxa. Mexa a mão, mexa. Para colocar a mão em cima, o que vai para você? Vamos lá. Vai para fora, para fora, vai. Está voltando a trazer a puxada da mão, puxa mais a mão e coloca. Vai de novo, de novo, de novo, de novo. E aí, seu braço em cima, vai para a pegada, manda, faz a manda, manda, puxa. Pula vermelha, suba azul, só para o branco atrás. Só para o branco atrás. Pula vermelha. Faz a pegada, faz a pegada. Faz a pegada, faz a pegada. Faz a pegada, faz a pegada. Vamos, segura. Aí, vai, 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 vai. Segura. Segura. Vai pegar, vai pegar. Segura. A gente vai lá! Vamos pôr, vamos pôr as duas fugindo. Vamos pôr as duas fugindo. Mas eu não quero dar essa coisa pra fora da área. Vai agora, vai, vai agora! Tá pronto, gente, ó. Vão, 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 vão. Chimão, tá só fugindo, gente. Olha isso aí, ó. Vai lá. O azul não lupa, meu Deus do céu. Vai buscar o pegado, vamos. O azul não lupa, só pode. O que é isso na luta? O azul não ataca, fica lá só parado. Fugindo, é muito difícil, é isso? É muito difícil.